Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao senhor como presidente da Comissão de Política Urbana dessa casa. Primeiro, por ter tido a disposição, naquela reunião plenária, de chamar para si esse debate, que é um debate, como nós observamos aqui, um debate que gera polêmica. E todo debate que gera polêmica, muitas vezes, não é qualquer presidente de comissão que chama, como o senhor teve essa disposição de chamar, e fez uma reunião, conduziu essa reunião de uma maneira extremamente democrática, dando oportunidade para todos de colocarem suas opiniões, de colocarem suas observações. Queria agradecer ao secretário, também agradecer ao Alexandre, e dizer rapidamente, senhor secretário, que é difícil hoje, principalmente no setor público, nós termos inovações profundas da maneira de gerir, da maneira até de gestão da coisa pública. A gente pega a máquina hoje da prefeitura, não só de Campinas, como é muito difícil até internamente de conseguir mudar determinados paradigmas que existem com relação a procedimentos, a burocracia. Nós temos aí hoje, por exemplo, só para não me alugar, uma lei de uso e ocupação do solo de 88. O prefeito Jonas Donizetti já podia ter encaminhado essa lei para a Câmara, não mandou. Então, várias questões aí estão no meio do caminho, da forma como também existe uma certa restrição por parte da população inova, existe também uma restrição por parte do próprio chefe do executivo, de tirar da sua mão esse poder de controle de certas coisas. E eu queria dizer, secretário, que eu sempre admirei o seu trabalho e que a gente, por conta disso, a gente tem o maior respeito pelo senhor, pela sua equipe, inclusive eu tenho amigos meus na sua equipe, que eu considero há muito tempo, desde a infância, a gente tem o maior respeito por todos eles. Mas eu sou um vereador na cidade de Campinas e fui um vereador eleito com uma votação significativa exatamente nesses bairros onde se implantou inicialmente a coleta, principalmente nesses bairros onde se implantou a coleta. E eu tenho recebido muitas críticas, secretário, não tem como eu esconder isso do senhor, da sua equipe. E não cabe a mim trazer soluções, porque eu não sou técnico. Cabe a mim trazer aquilo que a população me deu como responsabilidade, que era ser absorver essas críticas e levar para o poder público. Se eu fosse técnico, obviamente, eu estaria discutindo de uma maneira técnica com o senhor. Eu não estou discutindo, eu estou trazendo aqui os problemas que a população traz. Então, é difícil inovar? É difícil. Mas nós temos que inovar também, secretário. Agora, o senhor me desculpe eu falar isso, ao senhor, ao Alexandre. Espero que o senhor receba de uma forma, eu estou dizendo de uma forma humilde e simples, mas eu espero que o senhor receba também. Mas nós temos que inovar com planejamento. Há 20 anos atrás se aprovou, há 20 anos atrás se aprovou... É isso. Por favor, por favor, posso... Há 20 anos atrás se aprovou a construção de edifícios no Cambuí, no centro, com um dormitório, com dois dormitórios, sem vaga de garagem. A prefeitura aprovou. Na época, podia aprovar. E agora, as poucas e restritas vagas que existem na rua estão sendo ocupadas por várias situações. Restrição maior do Código de Trânsito, agora as lixeiras. Eu não estou dizendo que eu quero dar preferência ao automóvel do que à lixeira. Mas a partir do momento que sabe-se que existe hoje no Cambuí e no centro, imóveis onde se tem prévios, onde se tem 80 unidades e tem 30, 40 vagas de garagem, é para supor que esses outros imóveis, com a quantidade de carros que hoje aumenta a cada dia brutalmente nas cidades, eles vão ter que parar em algum lugar e vai gerar reclamação. E nós somos o para-raio, secretário. É por isso que eu perguntei à vossa excelência, mas foi consultada a INDEC? Porque a INDEC tem um levantamento da demanda nesses locais, levantamento da necessidade de estacionamento nesses locais. No meu ponto de vista, é inconcebível a INDEC não ter dado um parecer específico sobre a colocação desses containers. No meu ponto de vista, é inaceitável não ter alterado primeiro a legislação para depois colocar o container. Como é que se faz uma colocação, a revelia contra a legislação que está hoje aí colocada? Me desculpe, mas para mim essa reunião hoje ficou muito clara do ponto de vista que precisa se inovar, precisa ter ousadia, precisa ter coragem para fazer determinadas mudanças, sem sombra de dúvida que precisa. Mas precisa também seguir os ritos, os procedimentos que são necessários. Hoje, para se fazer uma licitação, você tem 30 dias para o edital, você tem mais 60 dias de consulta, você tem tomada pesquisa de preço, você tem que seguir a legislação. E, infelizmente, eu tenho percebido e percebi aqui claramente que certos procedimentos aí não foram cumpridos. E, para terminar, eu, do meu ponto de vista hoje, eu acho que o grande gargalo no sistema de coleta de lixo hoje na cidade é a falta de se ter pontos específicos para a coleta do lixo reciclável. Isso. Nós tínhamos no Cambuí, por exemplo, um local onde se poderia colocar o lixo reciclável. Hoje, eu separo as lâmpadas, como muitos outros munícipes fazem, as baterias, as pilhas, e eu tenho que levar ou na Leroy Merlin, eu tenho que levar no Pão de Açúcar, eu tenho que levar em um órgão particular, em uma empresa particular, porque nós não temos hoje pontos no município de coleta desse tipo de equipamento, que é fundamental. Não é à toa que nós estamos hoje aí, como o Campinas tem, como se chama, 20 anos, o índice de coleta do lixo reciclável em torno de 2%. É uma vergonha isso. Cidades como Curitiba têm 20% de índice de reciclável. São Paulo recicla 10% do lixo, enquanto nós temos o índice de 2%. Então, existem outros gargalos que eu não vejo a inovação, que eu não vejo essa ousadia, que eu não vejo essa propulsão da administração em levar com essa mesma energia. Eu paro, então, aqui, senhor presidente, agradeço mais uma vez a todos e a oportunidade que foi dada, e eu não tenho dúvida que esse item, né, esse assunto ainda vai gerar muito debate aqui na Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu só queria dizer o seguinte, quando o secretário disse que vem virar esse projeto para a Câmara, nós vamos ter outros debates com esse mesmo assunto. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer ao secretário municipal de serviço público, Ernesto Paulela, agradecer aos vereadores André Vonsubem, agradecer ao vereador Jorge da Farmácia, ao vereador Arturo Osce, que é o proponente desse debate, ao vereador Jorge Schneider, ao vereador Paulo Búfalo e ao vereador Marcos Bernadette. Quero agradecer também aqui a presença e a participação do senhor Fileto de Albuquerque, ao Celso Ribeiro de Almeida, à Maria Cabral, ao Ernesto, que foi muito solista em aceitar nosso convite, o Alexandre Gonçalves, que é diretor do Departamento de Limpeza Urbana, a Marcia Calamari, que é engenheira e assessora da Secretaria, a Derval Fernandes, que também é diretor da Secretaria, o Eduardo Camargo, gerente do consórcio Renova, o Wagner Vieira, da Renova, o Marco José, supervisor de limpeza, o Emanuel, supervisor do Departamento de Limpeza Urbana de Campinas, o José Geraldo, engenheiro, o Carlos Alexandre, presidente do Convênio, que muito nos ajudou aí na explanação, e agradecer também ao Renato, que tem sempre contribuído, e é um lutador incansável desse projeto, que eu acho que só vem enriquecer o debate, certo? E quero dizer para vocês, agradeço a presença de todos aqui nesse plenário, espero que na próxima reunião, na próxima audiência, por todo o debate público, o plenário esteja desocupado, para a gente, se puder, até lotá-lo, o que é sempre bom, e é daqui que saem as contribuições para a melhora dos projetos que agora é apresentados na Câmara Municipal de Vereadores. Eu termino esse debate público às 11 horas e 53 minutos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.